Mascie passada principal, orienta no bonde Vai, vai, toma-lhe um rajadão, vai, toma-lhe um rajadão D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d News Don Bode, Cedão, Bode, Cedão Bode, D-bode, 75, Cantando na direção, na direção Queidão, 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 é? Comece, orienta no bonde Quer peitar o Salomão? Tu só pode tá maluco Quer cinquenta tá na laja, as calicas quebrando tudo Já que quer peitar o bonde? Manda a imprensa sair E o malado Guarnabara, que hoje o águia vai cair Hoje o águia vai cair O helicóptero roda no céu e cai em poucos segundos Pronto os pitip, 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 pronto os Puxa tempo! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho